E aí, galerinha do Mega Canal, tudo bem? Como que vocês estão? Beleza? Aqui quem vos fala é o Moriyama, né? E bem-vindos ao New Nerd Moriyama. Então, é o seguinte, andei meio afastado, porque depois da volta lá dos Estados Unidos eu tive um problema sério, sério, mas sério, de refluxo, que me causou um monte de problema, eu não conseguia gravar mais nada, ainda assim eu tive que trabalhar pra pagar as contas, né? Tô com um monte de serviço, trabalhando pra caramba e passando mal. Mas, tô melhorando, se eu torci, desculpa gente, ainda não tô 100%, mas eu tô conseguindo gravar agora. E é tipo, quase, se eu não me engano, é 12 horas da manhã. É o único horário que eu consigo gravar, né? Porque eu tô trabalhando. E estamos voltando-os aí, né? Então, hoje é um especial de agradecimento pra dois amigos que me mandaram um presente, né? Que eu achei legal. Então, vamos lá. Vocês lembram do Sandy Trooper, né? Não é a Sandy do Sandy Júnior vestido de trooper, não. É o Sandy Trooper, aquele que é do deserto. Então, tem a estilização do carrinho. Olha que legal. Aquele trooper que tu não pergunta porque ele tá sujo, né? Porque ele é do deserto. Eu achei super bacana. Eu não sei se alguém fez isso, ou ele é desse jeito. Mas eu achei muito legal. Ele me deu de presente. Porque ele também é um amigo meu, mas ele assiste também o canal. Tá aí, né? Dando os likes. E a forma que eu conheci ele é a coisa mais bizarra do mundo. Tem um amigo meu chamado Eduardo Canhas, né? Que também me presenteou. Olha só que louco isso, né? Que coincidência. Ele me presenteou. Eu tô com ele aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Na verdade, nem abri a caixa ainda. Eu queria abrir aqui. Aí, olha o que aconteceu. Eu pedi uma nave de galáctica do Hot Wheels. Na verdade, ele pediu pra mim, né? Pra comprar porque eu consegui e não achei mais. Aí ele falou assim, olha Moriyama, vê se você consegue uma pra mim. Aí eu falei, beleza. Procurei e achei no Mercado Livre. Dez. Eram dez naves, né? Cada um num endereço. Eu falei, poxa, vou pegar um daqui. Escolhi, tipo, mamãe mandou eu pegar e saia. Aqui. Olha só o que aconteceu. Cheguei. Beleza. Fiz a compra. Meia hora depois da compra. Olha que bizarro. Meu vizinho do terceiro andar liga. Você que é o Roberto. Eu sou assim, assim no interfone, né? É. Então, você fez uma compra de uma nave de galáctica pelo Mercado Livre? Sim, eu fiz, né? Então, cara, se eu sou vizinho. Aí eu, poxa, que legal. Aí ele veio em casa, né? Trouxe, né? Aí eu paguei ele diretamente. Rodrigo, né? Rodrigo, Rodrigo. Quantas postagens você fez desta nave? Só essa. Só uma. Falei, nossa, tinha dez, cara. E aí, desde então, a gente ficou super amigo. Ele ter me ajudado no canal. Só que ele não gosta muito de aparecer, né? Ele me ajudou em algumas imagens também. Mas ele não aparece. Ele fica mais, sabe? Escondido. Então, tá aqui. Outra coisa que ele me deu. Deixa eu tirar até do saquinho. Cara, eu tenho um parecido. Só que a pintura, ele tá pendurado lá pra cima, sabe? Olha isso que eu ganhei dele. Eu achei isso aqui diferente. Que é coisa de colecionador mesmo. Tem algumas pinturas vermelhas que o outro não tem, né? E eu achei muito legal, né? E tá aí. Legal! Eu gostei, meu. Rodrigo, obrigado. Obrigado mesmo, né? E na hora eu fiquei muito feliz. Eu pulei e tudo, sabe? E agora, o Eduardo Canhas, que é um amigo meu. Ele mora em outra cidade, né? E ele sempre assiste. É o que mais comenta. É um fã, praticamente quase o fã número um meu, né? Ele é Clarinha, filha dele. Nossa, é um cara dez. Beleza? E ele fez um negócio pra mim. Pera aí, vou mostrar. Então, galera, olha aqui, ó. O pessoal fala assim. Porra, Muriama, que que é isso, né? Que troço louco. Na verdade, isso existe, né? É de uma coleção. Que agora, eu não me lembro o nome. Acho que vai... Eu vou colocar marcado aqui do lado. Olha aqui, ó. Né? E é dessa coleção. E... Que eu não lembro. Vai estar marcado mesmo aí, né? E eu falei pra ele, eu queria tanto. E ele fez com biscuit. Gente, olha isso. Aqui. Não é louco? O Eduardo, ele é um artista. Inclusive, quem quiser, né? Do contato dele, quem quiser. Que ele faça alguma coisa pra vocês. Né? Bacana, né? É muito raro encontrar esses bonecos. É o Mickey louco, né? É raivoso, pra falar a verdade. Ou um médico monstro, sei lá. Oi, stop! Então vamos pegar a caixa que ele mandou. Vamos lá. Gente, olha aqui a caixa. Eu já tirei do embrulho tudo, né? Pra gente perder tempo. E vamos abrir, né? Eu adoro caixa. Eu adoro ganhar presente. Aí eu fiquei muito contente, sabe? Olha aí. Tem mais aqui na frente. Oh, abriu. Abriu. Tá bom, ó. Eu sei mais ou menos o que é, mas eu acho que ele mandou coisa a mais. Vamos ver. Nossa, cara. Nossa. Olha isso. É legalzinho, sabe? Ele lembra um pouquinho. Olha o design deles. Tirando essa parte aqui, ó. Né? Parece aquelas pistolas do Ultraman, Ultrasev, né? Não é? Ó. Virando aqui. Olha que louco. Até cor parece. Essa aqui na frente nem tanto. Mas dá pra viajar. Uh. Valeu. Nossa, dá pra fazer coisas de Ultrasev mesmo. Olha isso. Valeu, Eduardo. Bacana. Eu curti muito. Eu não esperava isso aqui. Porque ele tinha me comentado que ia me mandar. Mas mandou coisa a mais. Legal. Eu curti. E o que eu tava esperando, né? Que era... Ele me mandou a... Segunda temporada de... Buck Rogers. Cara, eu queria tanto. Eu queria tanto isso aqui. Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Eduardo. Ó. Cara, eu não esperava. Quer dizer, eu esperava. Ele falou que ia mandar. Mas... Gente, é muito louco. Muito louco. Muito louco. Feliz. Então é isso, gente. Estamos voltando. Ativa. Aconteceram algumas coisas tristes, né? Quem me acompanha sabe. Que... Eu tinha um canal... No... Na página do Facebook, né? A qual eu passava. E... O que aconteceu? Eu não sei o que rolou. Não sei. Mas parece que... Entraram e deletaram o canal. O... O Facebook não se manifestou ainda. E... Eu não sei o que aconteceu. Porque nem denúncias tem como fazer. Porque... Nossa. Nosso canal é tão... Simples, né? Não tem embaixaria. Não tem embaixaria. Não tem nada que possa ser... Sabe? Denunciado como impróprio, né? Acho que é minha cara, né? Então é isso. Não sei o que foi. Alguns amigos meus cogitaram de ser haters, né? Porque... Eu não sei o que que acontece, né? Mas... Beleza. É o que eu sempre falo. Os haters... Mesmo dando problema... Eles meio que fazem o canal levantar, né? Isso é bom. Isso o Felipe Neto sempre comentou, né? E... E a propósito... Eu adoro o Felipe Neto. Muitas vezes eu passo mal de tanto rir. Isso me ajuda bastante. E é isso, né? Não divulgando o canal do Felipe Neto. Falando que eu, Moriyama, gosto, né? Tá bom? Então, falow, gente. E eu estou de volta. Tá bom? Me aguentem. Falow. Tchau. Fui. Tchau.